Olha o nome é Iguaçu aí, gente! O orgulho da baixada! Joga o rock! Salve o mundo toda a terra Salve o Iguaçu, traz com o mundo do seu brazão Onde brilhou duas cores Laranja e branco do seu pavilhão O primeiro dia frio é sua glória É um marco na história desse clube vencedor Bom amor e alegria De noite, noite e dia Voa onde ele for Suas vitórias tem um gosto especial E a derrota é um fato acidental Nobre Iguaçu, futebol, paixão e arte É o grande baluarte do esporte nacional Nobre Iguaçu, futebol, paixão e arte É do grande baluarte no esporte nacional Beleza, beleza!